Olá minha gente, foi você que estava esperando pelo vídeo dos livros que eu comprei lá naquela feirinha Lá naquele projeto Mais Leitura Hoje mesmo você vai ter um vídeo mostrando todos os livros que eu comprei na feirinha E aí vai ter um bônus, como vocês aguardaram Vão ter os livros que eu comprei na feirinha do Calçador de Campo Grande Os livros do projeto Mais Leitura Vão ter os livros que eu comprei na feirinha do Shopping Bangu Também na Livraria Leitura E mais algum livro que eu comprei na loja americana É isso então, deixa eu começar o vídeo Ah não, peraí Deixa eu só acabar de fazer meu cafezinho aqui A água começou a ferver e eu já volto Trouxe aqui o meu cafezinho Se vocês escutarem um barulhinho, gente É porque hoje eu tenho uma companhiazinha aqui no escritório junto comigo Que é o meu astrinho, o meu cachorrinho Esse buracão, mas o cachorrinho não é meu cachorrão, né? Que o bichinho não é pequenininho Então se vocês escutarem um barulhinho, alguns barulhinhos, é ele, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na pilha que tá aqui do lado Acho que vocês conseguem ver até alguns Então deixa eu esconder, porque tem que ser surpresa, né? E bem que quem me segue no Instagram já viu alguns deles Não todos, então é bom me seguir tanto por aqui quanto lá no Instagram Deixa eu ver, eu vou começar Vou começar lá da feirinha do projeto Mais Leitura Não sei se vocês viram o vlog anterior Quem não viu, eu recomendo que veja Existe uma livraria, que é a livraria da Impressa Oficial do Rio Que vende livros de 5, acho que a 9 reais ou a 7 reais Vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês darem uma olhada lá Que tem todos os endereços, tá bom? Então lá, gente, eu comprei 3 livros Comecei por esse daqui Que é do Robert Landon, A Identidade Born Esse daqui, na verdade, eu comprei pro meu marido Que não quer dizer que eu não vá ler Porque eu gosto bastante E o precinho tá Tá tudo bem E o precinho tá aqui atrás É porque eu tô anunciando com uma mão só Eu tenho que colocar alguma coisinha aqui pra me ajudar Espera aí Prontinho, tem a mesinha aqui do lado Pra ficar muito mais fácil E aqui vocês vão conseguir ver o preço dele Gente, tinha gente ali nessa livraria Com cestas, assim, cheio de livros Tinha o pai com uma filha Ele tinha uma cesta com o livro só pra filha e só pra ele Porque tem uma área só de livros infantos juvenis Então eu acho que muito legal esse projeto E vale a pena conhecer Eu comprei esse daqui também, A Queda do Muro É a história da queda do muro de Berlim E aqui o preço dele Comprei O Mundo Explicado por T.S. Spivnet Também custou 5 reais No estande da leiturinha Eu comprei esse livrinho aqui, ó Quem é o culpado Um livro de cabeceira com casos policiais Eu tenho lido, assim, com caso por dia Aí são casos difíceis Outros mais fáceis Que aí você vai desvendando Eles contam uma história Dão uma dica E aqui atrás vem com as respostas, né? Dos casos E comprei também o único livro da Jenny Austin Que eu não tinha ainda Que é Main Street Park Nessa edição que tá linda Por mim Eu acho que eu compraria todos os livros da Jenny Nessa edição Mas por enquanto eu não preciso Porque eu já tenho todos os livros dela aqui Eu tenho um em cada edição Mas bem que eu queria deixar todos nessa Na livraria Leitura Eu comprei Estas Verdades A História de Formação dos Estados Unidos Que custou 10 reais E olha, gente Esse calha maço aqui E ainda peguei um monte de marcador de páginas Porque eu sou dessas Quando eu vou em alguma livraria E tem marcador de páginas Principalmente na leitura Eles sempre deixam, né? Bastante variedade Até o rapaz falou assim Vai lá ficar à vontade, gente Peguei bastante coisa Só que eu não tô com eles aqui agora à mão Depois eu voltei outro dia A livraria Leitura E comprei esse livro aqui, ó O Arquipélago Vol. 2 Do Érico Veríssimo Tava esse valor Tava até com a etiqueta ainda da Black Friday Mas não é, né? Assim, acho que tava a promoção Na Black Friday E aí sobrou E ficou lá Naquelas cestinhas que eles têm E esse foi na leitura daqui De Campo Grande mesmo Nem foi a de Bangu Dia desse Eu tava passando ali Pela loja americana E tava tendo uma promoção Com uma lista De vários livros a 10 reais Só que quando eu cheguei A maioria dos livros Já tinham sido vendidos Quando eu voltei Um outro dia Esse aqui Estava lá Sem A embalagenzinha, né? Tava até meio jogado Tal, aí Eu lembrava Que tava naquela lista O Poderoso Chefão Fui confirmar E ele tava ainda Ele continuou No valor de 10 reais Aí eu trouxe Porque esse sim É um livro Que eu quero muito, muito ler Eu nunca assisti o filme Eu não quero assistir o filme Enquanto eu não ler o livro Ele é um livro Com páginas brancas também Mas Eu achei as letras Bem grandonas Estão bem tranquilo de ler Agora vamos para os livros Da Feirinha Do Calçador de Campo Grande Algumas pessoas viram Que eu comprei lá E ficavam assim Meio que surpresas Porque são livros Que geralmente São muito caros E eu consigo achar eles Bem em conta Tem uns que foram por 3 por 10 reais Uns foram cada um Por 10 reais Esse Esse da Da parte assim Que é 3 por 10 Você tem que fazer Um garimpo bom Pra poder achar Livros legais E que estejam Em condições legais Que às vezes Tem um livro bom Mas ele está todo Amassado Todo molhado Foi molhado em algum momento Mas Essa parte dos livros De 10 reais Eu já até comprei livro Pra alguns amigos Assim Mandei Porque eles viram Qual era o livro Que estava ali disponível E pediram Livros que estão Sendo vendidos Caríssimos Em sebo E aí Lá Eu consigo encontrar Fazer um garimpo também Mas É muito mais fácil De conseguir achar Livros bons Todos estão em ótimas Condições Então vou mostrar Primeiro O que eu comprei 3 Por 10 reais Esses 3 livros Aqui Começando Por Cidade de Deus Do Paulo Lins Da Companhia das Letras O livro Ele está Bem Ele está em boas condições Está só um pouquinho Amarelado Nada demais Ele não está Nem amassado Nem nada Estava bom Ok Ótimo Encontrei O Outono do Patriarca Do Gabriel Garcia Marques Do Gabriel Garcia Marques Vocês sabem que Esse livro aqui Ele É Está caro Ele está caro Na Amazon E às vezes Ele até some No estoque E eu consegui Comprar nessa edição Essa é uma ediçãozinha Bem antiga Também está Em boas condições De leitura Gente Assim não falta Páginas Nem nada Tudo certinho O livro que está Mais acabadinho Né Desses 3 Eu fiquei na dúvida Entre trazer esse livro E o Miniaturista Da Jessie Burton Que é um livro Que eu já li Eu troquei o livro Na época Só que hoje em dia Eu tenho vontade De reler Só que eu falei Ah, para comprar um livro Que eu vou reler Que eu já li Eu vou comprar um Que eu nunca li Esse daqui Que é o A Moça do Vestido Azul Um romance sobre a vida E o casamento Charles Dickens Só que ele Dá dando para ver Ó Esse está bem maltratadinho Foi molhado Olha Mas também Nada demais Ó Só Esse amassadinho Aqui Nada que atrapalhe A leitura Então Trouxe 3 por 10 Também Né Gente O que eu vou Querer reclamar E agora Eu estou com a pilha Aqui do lado Dos livros Que eu comprei A 10 reais Deixa eu colocar Eles aqui Que fica mais fácil Vocês já estão Até vendo um deles Esse aqui Eu encontrei Tinham dois Exemplares Lá Que é A Tragédia Mariana Da Cristina Serra Um caso Que impactou Bastante Todos nós Foi uma história Que me deixou Bem impactada E os detalhes Assim Nunca são muito Bem divulgados Então eu queria Entender melhor E acho que Esse livro aqui Vai ser Bem válido Para isso E eu Acho Essa capa Aqui Assim Essa capa É destruidora Assim Literalmente Falando Achei mais um livro Do Paul Wallster Tinha Noite do Oráculo Lá E eu olhei Eu falei Caramba Paguei caro Noite do Oráculo E tinha lá Homem no Escuro Com aquela capa Aquela capinha Que todos os livros Dele vêm Só que eu geralmente Tiro Aquela capa Eu guardo elas Porque eu gosto Muito dessa capa Interna deles Junto Com eles Eu trouxe A Casa das Lembranças Pedidas Da Kate Norton A sinopse Desse livro aqui Fala de um suspense É um pouco Parecido Eu me lembrei Da Casa das Orquídeas Da Lucina Riley E por falar Em Casa das Orquídeas Eu comprei Como que você sabe Monique da história Porque todo mundo Já leu esse livro E todo mundo Me recomenda Para que eu leia Eu já vi Resenhas Eu tenho amigos Que pegaram Assim Umas duas amigas Minhas Disseram que Leram ele Em um dia só De tanto que Gostaram E ficaram Presas na história Casa das Orquídeas Da Lucina Riley Também comprei Por 10 reais É um calhamacinho E eu já estou curiosa Para começar ali Esse livro aqui Eu achei interessante A sinopse dele É um livro Que tem um toque De suspense Um pouco de história Um pouco de história De um povo O Estreito do Lobo E depois eu fui ver Na Amazon Vários elogios Ele tem Cinco estrelas Quatro estrelas E meia E aí eu acabei comprando Falei Bom vou ver Do que que se trata Esse é o primeiro É uma duologia Depois eu vejo Como é que eu vou Conseguir o outro Esse aqui foi um achado Um grande de um achado Lendo Lolita Em Terã Não é um livro barato Eu encontrei ele também Com páginas brancas Só que esse aqui Aquelas páginas brancas Que são grossas Que você não consegue Nem ler A parte A outra parte Então pra mim Não tem problema E É caro né gente Vemos e convenhamos E consegui esse livro barato Foi Um grande negócio Por 10 reais Tudo que eu estou mostrando Aqui pra vocês gente Eu vou Eu vou ficar me repetindo Mas foi 10 reais Uma breve história do mundo Da editora Fundamento Geoffrey Blaney Acho que é assim O nome dele E também é um livro Parece Ter um resumão Um resumão Do resumão Bem resumão Do resumão Né gente Porque Venhamos e convenhamos Um livro com 340 páginas Que faz uma breve história Do mundo É breve 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 mesmo Mas é interessante Pra quem quer Ter um apanhado Conhecer Um pouco Sobre Tudo que nos rodeia Né Talvez aí Um pincelado legal E aí eu comprei ontem Dois livros Que estavam lá Que pertencem a uma trilogia Tá É uma trilogia Mas só tinha os dois O rapaz Quando vocês acharam Os dois livros Aí eu fui procurar Na Amazon E um deles Estava a 150 reais Eu falei Não vou ter que levar Esse livro pra casa Porque O autor dele É prêmio Nobel De literatura E o que diz Aqui na parte de trás É o Que ele é Um vento Levou o polonês E é esse daqui Ó A Ferra e Fogo Comprei logo O volume 1 E achei o volume 2 Lá Esse volume 2 Estava a 150 reais Na Amazon Esse 1 Eu nem achei Aí eu trouxe Será que o volume 3 Foi publicado No Brasil Gente Porque às vezes A gente fica nessa Você compra Um livro Que faz parte De uma Sei lá Trilogia E aí A editora Simplesmente decide Não publicar O restante Aí é maravilhoso Quando isso acontece Bom gente Essa pilha Então Eu não vou nem tentar Pegar Porque é muita coisa Porque meu cachorro Tá aqui embaixo Pode cair em cima dele Pensa se cair em cima Do meu cachorro Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Desculpa a demora Valeu a pena Porque veio bônus Aí Senão ia ser poucos livros E agora vocês já Tiveram um vídeo aí Bem longuinho Com bastante compras novas E também sugestões Porque o bom Desses livros Não é ficar Esfregrando na cara De ninguém Tipo Olha o que eu tenho Mas sim De dar sugestões Eu gosto de ver livros De compra Porque eu vejo sugestões De livros novos E aí Acabo colocando Nas minhas listas Assim Para eu gastar Depois Lembrando que Se você quiser Comprar qualquer um Desses livros Você compra pelo meu link Também Que vai estar aqui No box de descrição É isso então gente Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo Acabamos Astro Conseguimos gravar Mais um vídeo Muito obrigada Pela sua presença E pela sua ajuda Eu sei Que a sua ajuda Foi apoio moral Muito obrigada Pelo apoio moral Tá bom Agora é guardar Tudo isso aqui Duvido você me ajudar E aí Obrigada.